Bom, hoje o meu grupo está aqui para a gente poder falar um pouco sobre os principais paradigmas em coelhos. A gente escolheu esse tema, já que é um tema que nem todos conhecem, nem todos possuem conhecimento, não é tanto discutido. Então a gente achou interessante pesquisar e falar um pouco sobre. Apesar de que muitos pensam que coelho é um animal, além de ficar um pouco difícil de ter em casa, como um bicho de estimação, os coelhos são animais muito dóceis, de fácil manejo, rústicos e facilmente adaptáveis a diversos ambientes. Os coelhos podem ser afetados por diversas doenças, mas os doenças mais comuns que afetam os coelhos são as do trato respiratório e intestinal. As doenças paradigmas dos coelhos, assim como em todos os animais, são bem comuns. Poderam ser acometidas tanto por paradigmas externos, aqueles que ficam entre o pelo e sobre a pele, quanto internos, que ficam no trato intestinal. Os paradigmas externos, também chamados de ectoparaditas, são os mais comuns équeles, como arcas, pulgas, piolhos, que ficam sobre a pele e entre a pele do coelho. Os paradigmas são seres vivos que retiram de outros organismos nutrientes que são necessários para aquele animal sobreviver. Então, como estão falando dos coelhos, eles retiram dos coelhos aqueles nutrientes que são as coisas que eles precisam para sobreviver. Por isso que os paradigmas são considerados muito agressivos, pois eles prejudicam o organismo do hospedeiro através do seu paradigmas. Bom, as letras paralitas são causadas pela infestação de paralitas como protozoários, áscanos, vermes, entre outros. São classificados, como eu disse, ectoparaditas, os que vivem na parte externa do animal, sobre a pele, sobre o pelo, e endoparaditas que vivem na parte externa do organismo do animal, né? Então, um resumo aí sobre o que é esses paradigmas no coelho. Agora a gente vai falar um pouco sobre os principais paradigmas que encontra no coelho, como tratar, como prevenir, até porque para a gente ter um animal dentro da nossa casa, para a gente ter um animal de estimação, é importante que a gente conheça sobre ele, conheça sobre as necessidades do animal, entre outras coisas. Hoje eu vou falar um pouco sobre a sarna. A sarna é uma patologia parasitária provocada por ácaros e ela é muito comum nos coelhos. As lesões, elas são coceiras, com secreções escamosas. E os fatores predisponentes é a falta de higiene do local, uma má ventilação e instalações com muita umidade. A sarna, ela é uma patologia extremamente contagiosa, tanto para o animal quanto para o homem. E esses ácaros, eles escavam as galerias da epiderme desse animal. As primeiras manifestações, elas são na cabeça e logo depois elas vão progredindo para o resto do corpo. E isso ocorre porque o animal, ele tem uma tendência a esfregar, a coçar mais a cabeça com maior frequência. Com o passar do tempo, a pele desse animal vai ficando muito escamosa, dura, seca e os pelos tendem a cair. Já a sarna das orelhas, ela é provocada por um ácaro, parasita do conduto auditivo externo. Esse ácaro, ele é extremamente irritante e ele forma uma crosta escura na região, né? Ali do ouvido. E esse animal, quando ele contrai essa sarna, ele tende a coçar e a balançar muito a cabeça. E por esse motivo, acaba que os pelos caem na região do pescoço. E também, há lesões por traumatismo. Em casos mais severos, esse animal, ele sente uma dor muito grande na região e acaba que gera uma otite média. Para o tratamento e a prevenção de ambas essas sarnas, é necessário uma pulverização e uma limpeza no local onde esses animais vivem com sarnicida, não tóxica para esses coelhos, uma aplicação de calviva e superfosfato de cálcio nas fossas. E para o tratamento no corpo desses animais, é necessário a aplicação de ivermectina ou acaricida. E nas orelhas, é necessário uma limpeza desse conduto auditivo e na aplicação de óleo mineral com o princípio acaricida. Eu vou estar falando também um pouco sobre a toxoplasmose. A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo protozoário Toxoplasma gondi. É um parasita intracelular que acomete a maioria das espécies de animais. O seu hospedeiro definitivo são os felinos. Os gatos mais jovens, que apresentam a doença nessa fase, eliminam esses ocitos do protozoário pelas fezes. Estima-se que 1% apenas da população de gatos consegue estar eliminando esses ocitos no ambiente. Nos coelhos, a infecção por esse protozoário ocorre pela ingestão de alimentos ou água contaminadas. E ela ocorre de forma citomática. Porém, a infecção apresenta alguns sinais crônicos, podendo ocorrer sinais nervosos. Os sinais clínicos normalmente são febre e convulsões, paralisia dos membros e também a morte do seu animal em poucos dias. Para o seu controle e prevenção, é necessário a eliminação desses gatos doentes e que o dono desses animais não deixe que os seus animais entrem em contato com essas fezes desses gatos infectados. A encefalitozoanose é uma doença amplamente distribuída entre os coelhos de laboratório. Ela também afeta outras espécies, como ratos, camundongos, cães e o homem. A transmissão se dá por contato direto, pela urina dos animais doentes. Nos coelhos, já foi constatada a infecção transplacentária. O quadro clínico é assintomático. Microscopicamente, evidenciam-se lesões focais no cérebro em forma de pequenos granulomas disseminados, com ou sem necrose. Ocasionalmente, ocorre meningite não supurada. Nos rins, ocorre nefrite intersticial crônica, com fibrose inversamente proporcional ao infiltrado mononuclear. O diagnóstico é geralmente confirmado pelos achados espopatológicos e pela visualização e identificação de parasitas nas lesões. Não há tratamento disponível. O controle é efetivo mediante a eliminação dos animais doentes. Apesar de se tratar de uma zoonose, poucos casos até hoje foram confirmados e relatados em seres humanos. Raramente se observa parasitismo por cestódios no coelho de laboratório. Entretanto, vale ressaltar que não existe tratamento eficaz no controle desse tipo de parasitose, sendo o mesmo resultante do isolamento de outras espécies, da oferta de ração industrializada e da manutenção de água e cama afastada de outros animais. A coxidiose é uma infecção causada por um protozoário intracelular, que é altamente contagiosa entre os coelhos. É causada por uma espécie de protozoário chamado do gênero hemeria. São parasitas microscópicos e unicelulares. E há 12 espécies de hemerias que podem acometer os coelhos. Só que, no entanto, as que causam doença, que realmente deixam ele mal, são só algumas. Os restantes, eles convivem normalmente com elas. E essa doença é observada principalmente em coelhos jovens, quando tem criação com muitos animais, tipo em criadores de coelhos. E, embora, também pode ocorrer em coelhos adultos e de estimação, só que a chance de acontecer isso é muito menor. Os protozoários do gênero hemeria invadem as células epiteliais da parede intestinal. E, dependendo da espécie de hemeria, até outras células do corpo. E é importante frisar que cada espécie de hemeria é altamente específica para os órgãos e para os tecidos que ele atinge. E as espécies que afetam os coelhos não apresentam qualquer tipo de perigo zoonótico para os seres humanos. Nos coelhos, nós podemos dividir as hemerias em dois grupos. As que cometem no intestino e as que cometem no fígado. A hemeria perforans, magna, média e resida, são as quatro principais espécies causadoras da coccidiose intestinal. Enquanto a hemeria steidae é causada pela coccidiose hepática. Dentre as doenças parasitárias do coelho, verme é um deles. E eles são os parasitas mais comuns encontrados em todos os animais de estimação. Eles vivem dentro do intestino de um animal, preso às paredes e alimentando-se da nutrição deles. Eles se reproduzem de forma assexuada, né? Asexuada, quer dizer. E eles se dividem entre eles e formam outros. E eles podem ter vários centímetros de comprimento. Os vermes, eles podem ser ingeridos através de sujeiras, de fezes e mosquitos também. E eles percorrem do sangue até o intestino no aparelho digestivo. E a única maneira de desalojar esses vermes é aplicando no animal um vermífago. Outro parasita muito comum também são os parasitas internos, que podem ser pulgas, carraças, piolhos, ácaros. E podem terem cães e gatos também. E isso pode sofrer alteração cutânea, como o descalamento da pele e a zona de rarefação do pelo. As orelhas com lesões crostosas, tipo uma crosta de machucado, de tanto coçar intensamente. E logo que você perceba esse movimento diferente do seu animal, de qualquer um dos três que eu acabei de citar, é muito importante que você leve ele ao médico veterinário. E nunca utilizar medicamentos caseiros, porque na maioria das vezes pode até agravar a situação. Os coelhos podem sofrer com diversas doenças parasitárias, externas ou internas, sendo que os ácaros são os principais ectoparasitas, enquanto as doenças endoparasitárias afetam em sua maioria o sistema digestivo dos animais. As doenças, elas apresentam gravidades variadas, portanto, deve-se ficar atento aos sintomas para não se desenvolver de forma a prejudicar drasticamente o animal, em vez que algumas delas podem levar a óbito rapidamente. A manutenção da higiene em todos os locais onde se há a criação de coelhos, seja de forma doméstica, experimental ou em criadouros, é de extrema importância para que as enfermidades sejam evitadas. Porém, caso haja alguma contaminação indesejada, é de grande importância que se repare o animal afetado, para que não venha a afetar os outros seres por contato direto ou por meio da contaminação de alimento e água. Buscar uma forma rápida de se diagnosticar as parasitologias visa evitar fatalidades, uma vez que muitas dessas doenças, quando estão nos seus ensaios mais avançados, elas podem chegar a serem incuráveis ou prejudicar bastante o animal de forma rápida. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma